Música Estudantes da rede pública do Amazonas começaram a realizar nesta segunda-feira as avaliações da Prova Brasil. A nota do exame será usada para calcular o próximo índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, que será divulgado no ano que vem. No Amazonas, cerca de 100 mil estudantes devem fazer a Prova Brasil. As avaliações serão aplicadas até o próximo dia 13. O exame tem por objetivo avaliar a qualidade do ensino no país com testes padronizados e questionários socioeconômicos. A média de desempenho na avaliação é usada para calcular o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB. As provas começaram a ser aplicadas na manhã de hoje. Marcos, de 14 anos, foi um dos alunos da rede municipal de ensino que participou do teste pela segunda vez. A prova estava muito fácil, a preparação foi essencial para fazê-la, é claro. Para a divulgação dos resultados, cada escola deve ter a participação mínima de 80% dos alunos nas provas de português e matemática com base no censo escolar de 2015. Demos muitas orientações aos diretores, para que eles trabalhassem coletivamente, mobilizando, sensibilizando toda a comunidade escolar, pais, alunos, para que essa participação seja efetiva dentro da sala de aula no dia da avaliação. No IDEB de 2013, divulgado no ano passado, 36 municípios do estado alcançaram a meta do Ministério da Educação MEC nas séries iniciais na rede municipal. E apenas 16 nas séries finais, entre eles Manaus, que atingiu a meta pela primeira vez, ficando com 4,6 e 3,4 respectivamente. O índice é divulgado a cada dois anos.